No Brejão, localidade onde Amália Rodrigues construiu a sua casa de férias, todos se lembram da Fadista, que fez amigos ao longo dos anos. A residência é agora utilizada como alojamento turístico. É Chica, a escultora que dedicou parte da sua obra a Amália Rodrigues, que abre caminho por entre as ruas do Brejão. Conhece os cantos à casa e a cada passo lembra os momentos aqui passados com a Fadista, que descansava na terra das estufas, longe das luzes da ribalta. Eram tempos felizes, recordados pelos habitantes mais velhos, que com a Amália privaram. E muito nossa amiga fez lá uma festa por São João, chamou-nos, ela cantava. Estava assim na minha casa. E chegou uma empregada dela a me dizer o que é para lhe fazer um fato para a dona Amália. Então, eu aceito-me e fiz. Ela veio e veio a provar e ficou muito contente. E depois, passado uns cinco ou seis dias, ouvi bater ali à minha porta, vi, era o senhor e as minhas siebras. E disse-me que o fato de você fez para a dona Amália um bem grande sucesso. Mulher do povo, Amália gostava de conviver com agentes do Brejão, por quem tinha apego e preocupação, mas foi a morte do marido, por falta de assistência médica, que levou a Fadista a deixar em testamento a construção do posto médico da localidade. Lidamos 40 anos, está a ver, tivemos tempo de falar, a diversas coisas. Ela procurava-me como é que as pessoas aqui viviam, se viviam bem, se viviam mal, se tinham muitos filhos e no que é que trabalhavam. Trabalhavam no campo. O marido faleceu à falta de médico. E ela dizia que se houvesse aqui um posto médico, ele não tinha falecido. E depois a Câmara fez ela em aquele centro cultural e ela está, tem as placas Amália Rodrigues e consultoros. Clara Lousão foi funcionária de Amália há mais de 20 anos e durante essas duas décadas sempre acompanhou a Fadista, que era em Lisboa, no Alentejo. Quando saiu, evitou regressar à casa do Brejão, até ao desaparecimento da Rainha do Fado. Quando eu entrei dentro daquele portão, pensei que nem conseguia entrar. É verdade. Dei-me cá uma coisa, uma vontade de chorar, dei-me cá um choque que já nem sabia se entrasse o portão, se não sequer entrasse. Quais foram as memórias que vieram à cabeça? É tudo, era tudo. Parece que é o que a gente diz isto, é uma saudade infinita, não sei, olha, é uma coisa que eu não sei explicar, não sei explicar o que é. 17 anos após a sua morte, no Brejão resta a casa que Amália construiu, numa herdada de 14 hectares que guarda intacta a memória dos seus dias passados no Alentejo. O património, que no mercado pode chegar aos 2 milhões de euros, é agora um alojamento turístico, onde uma noite na suíte da Fadista pode chegar aos 130 euros. E aí Amém.